Música 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 Obrigado. Não vai, não encosta, não encosta, não vai. Não encosta, não encosta. Não vai, não encosta, não encosta, não encosta. Não encosta, não encosta, não encosta, não encosta. Não encosta, não encosta, não encosta, não encosta. Não encosta, 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 não encosta. Olá. 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 Obrigado. 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 O primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional do Estado, que, em conta de a prioridade das associações do Estado, que, em convocar o processo de especial, destinado à imensura do presidente, o treino de lei, bem-pere-presidente, com várias instituições do antigo presença do primeiro, a linha A, prefeito do Brasil, 67º e 95º, número 3, da Constituição da República, com lugar com o artigo 75º e 95º, do regimento e recumprimento da deliberação da Constituição do Planeta, número 1, da Constituição, convocar todos os deputados brasileiros, tanto o lado, para uma sessão especial, até o lugar, que ainda faz, em 173, da Constituição, pelas 12 horas, na sala de reuniões, o que é naturalmente de vista. Emissão, 26 de novembro de 2020, com o grande vice-presidente, com a direção de grupos da democracia. Obrigado. 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 Regadas Comunidades. Minhas senhoras e meus senhores. No dia 29 de dezembro de 2019, portanto, a setenta-dias, foi realizada a segunda volta da Diretora e Pensará na Direção, os resultados definitivos foram publicados a quatro vezes pela O órgão competente para o efeito, em torno das vezes, o candidato de lutado, com o apoio do seu partido PAGC, recusaram os resultados apresentados e inventaram ações junto aos presos de justiça. Pacientemente, a oposição acompanhou todos os mestres e conduziu de forma mais apropriada na busca de uma solução justa, livre e branca-feira. Mas, é respeito ao ser venido do voto do povo. Assim tal, como candidato de lutado, todos nós atendemos o reforço das nossas instituições de Estado e a grande existência nos assuntos internos. O país precisa de instituições fortes, capacitadas e íntegras para se engajar de forma a mais liberar possível o desafio do desenvolvimento. Contudo, como nos reconhecemos, a dificuldade é aceitar o PAGC e o seu candidato que controla uma parte importante das instituições das instituições internacionais. A atitude, igualmente, a tentativa de influenciar e pedir ajudas a ter uma aberta interferência no funcionamento do Tribunal Constitucional. Deixo muitas dúvidas sobre a seriedade do PAGC e do seu candidato, desta luta e de a seriedade do PAGC e do seu candidato, de não deixar o povo desfirmado à sua escola. Compreendemos a dificuldade do PAGC em aceitar e integrar o poder, integrar o poder, o povo ции e como lhe liberou, a poder, duas eleições, onde a margem diferenciada e de nos lutadores estejam quaisquer dúvidas sobre quem foi o PAGC. E compreendendo ainda a dificuldade, o que é a dizer, tem quando obriga o Supremo Tribunal da Justiça, a paridade tribunal constitucional, a jogar um papel abrigo num assunto tão sério como este, relativo à escolha que o povo acabou de fazer. Também compreendendo a dificuldade do Presidente da Assembleia Nacional Popular, quando evidencia a resistência em convocar a Comissão Permanente da ANP para agendar o projetamento da Cimónia de investidura do novo chefe de Estado, sabendo que não controla a maioria dos votos do referido órgão. E por isso, prefere bloquear o funcionamento popular da instituição contra a desistimação das quais o povo acabou de fazer. Só não compreendemos. É a razão por que o pé desceu estranho. A reação desta nova maioria da Assembleia Nacional Popular. Uma nova maioria com capacidade para reunir a Comissão Permanente e adotar soluções com base da Constituição e das Leis Sociales. Uma nova maioria que, com esta iniciativa de investidura, está a evitar que seja o povo a sair das ruas depois de 60 dias das eleições para reclamar e pôr um limite a esta tentativa e glória europeia de ser, para não provocar morrer com o povo que retirou o Brasil. Hoje, com a organização desta Cimónia, em vez de duro à Sua Excelência, Sr. Ouro Sessor Coetado, como Presidente da República da Direção, estamos mandando o sinal, claro, que é o nível internacional, que é o nível internacional, que é o nível internacional e o poder de estar com a nova maioria falando sobre, como a gente pomocou eüfusion Brasília, aproveitando a Rádio paraが. O sistema não maté, claro, que é o nível internacional e o nível internacional, então, além de estar com a nova Estados Unidos, em nome do povo, a ideia de salvo, que representamos, vos convido a testemunhar e reconhecer este parque dentro da história da nossa jovem presidencial. Salve a todos, é a primeira vez que se assiste a uma mistura presidencial em que um presidente se sabe, que está a entregar a mulher ou o presidente rei. Salve a todos, é a primeira vez que queremos felicitar o presidente Sérgio Marcos, mulher e reconhecer este parque dentro da história da nossa jovem presidencial. Nuka! 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 Obrigado. 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 Excellencies, Honorable Moments of Financial, Summary and Education. Excellencies, the Minister, the President of the Food of Accounts, the President of the General Sorunay, Honorable Moments of the Parliament, we will see the inauguration ceremony of Excellencies, Mr. Humano, the President of the Parliament, we will see the inauguration ceremony Mr. Humano, the President of the Parliament, for the 10 hours and 18 minutes, in this room, 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 ELECORAL, in this room, President of the Parliament, não permanentes, cuja ordem é o único ponto a saber, o cumprimento do Acordo nº 1 do Supremo Tribunal de Justiça, do 11 de janeiro de 2020, concernente ao apuramento nacional dos atos recebidos para a Comissão das Comissões Regionais de Direções, na segunda volta das eleições presenciais, no 29 de dezembro de 2011. Confirmado o quoro, o Presidente da Comissão Nacional de Direções, antecedendo a ordem do dia, desejando boas filhas a todos os membros do plenário, pela forma como nos esconderam o convite para mais uma reunião ex-forço. Por isso, o Presidente da Comissão Nacional de Direções, o Sr. Pedro de São Paulo, ao dar a palavra, foi interrompido pelo representante do candidato do ministro de São Paulo Freire, Sr. Mário Lino da Vega, que solicitou a apresentação das atos originais, fitas das Comissões Regionais de Direções, para o efeito de contratação com as atas recebidas da sua candidatura. Querida-se, tem que ter milhado, foram apresentadas as recebidas das atas originais, pelo Sr. Presidente da CNM, e com medidas não só pelo requerente, mas também pelo representante do governo, Sr. Júlio Seda Notoníde, Secretário de Estado da Gestão de Direção. O representante do candidato, o ministro de São Paulo Freire, que exerceu a presença de pessoas que não são membros do plenário na sala de reuniões. É na resposta, o Presidente da Comissão Nacional de Direções. Diz-se, o ato é público, o atlete só pode assistir à reunião, mas sem direito no uso da palavra. Ainda na sua intervenção, o representante do ministro de São Paulo Freire, disse que gostaria de saber, com base em que atas vai se fazer ao programa nacional. Uma vez que, apenas duas decisões apresentaram atas ao programa nacional, e afirmam que houve reclamações em todas as comissões regionais de eleições. Em vista da resposta, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições disse que existe um modelo próprio, adotado pelo Departamento da Estatística e Informática desta Administração Editoral, e utilizado por todos os técnicos das diferentes comissões regionais de eleições. nos dedos do artigo, o apetaters não norma e número dois, da Chuva da Secada de Leite, e que não houve reclamação em uma comissão regional e de rebanho. Ainda da mesma linha de pensamento, o secretário discutido, Mbappi Kari, reforçou, esclarecendo sobre o artigo 89 da Lei Eleitoral, informando da eficiência do modelo de procurado no sistema da governança, que, em seguida, o resultado, com todos os segmentos contemplados no artigo 98 da sua presidenta da lei. Igualmente, os secretários e adjunto da CNE, senhores ministros de Alô, informam que existem três livros da província, a livra da mesa da Secretaria de Voto, da CNE e da CNE, porquanto qualquer seja reclamação, deve ser feita no seu período, caso contrário, é considerado o representante do candidato do ministro Simão Sué, afirma que o referido do modelo não foi devidamente utilizado. ministro Simão Sué, afirma que o ministro Simão Sué, afirma que o ministro Simão Sué, afirma que o senhor inteligentes no tempo oportuno. É o mesmo tempo, falta de organização do próprio candidato. Por sua vez, o representante do candidato do Nouveau-Vitarião, Sr. Augustinho Jacosta, disse que a questão levantada, hora levantada, do representante do candidato do Estado de Nomea AGC não faz sentido. Uma vez que tiveram delegados os representantes em todas as mesas da Assembleia do Voto, a nível das Comissões Regionais de Direções, e foi o próprio Governo, em AGC, que organizou as direções. O representante do Governo, no uso da palavra, começou por atender a mesa de direitos da reunião e que organizou todos os membros presentes e apela um verdadeiro acupamento nacional. Engraçando que as eleições são organizadas por diferentes entidades, inclusive um Governo cuja competência é realizar o licenciamento eleitoral e entrega o caderno eleitoral à população nacional de eleições, que por sua vez tem a competência de organizar as eleições. Estranha o facto de alguns membros que se miserem das competências dos órgãos executivos na gestão do processo. A representante do candidato independente, Carlos João Júnior, Sra. Carmarina Pires, disse que, na sua opinião, as atas das Comissões Regionais de Direções respeitam o preço e quadro no artigo 899, tendo acrescentado o modelo das atas utilizadas, o utilizado nesta segunda volta das eleições presidenciais, são as mesmas utilizadas nas eleições legislativas e, de primeira volta, das eleições presidenciais. Ainda, a representante acrescentou que as eleições foram realizadas graças ao apoio da comunidade internacional, que contou com um número significativo de missões de observação eleitoral em todo o público nacional, afirmando que, para além da Comissão Nacional de Direções, foi criado o novo Ministério, e se deveria deixar, até porque o atual representante de governo neste seminário é secretário de Estado da Justiça. Realiza ainda que não existe nenhuma decisão do acordo a exigir a reapertura das urnas e apela ao bom senso e à consciência nacional, para que o país saia, de uma vez, por todas, dessa situação. No depurso do debate, o representante do candidato, o ministro Simões Freire, voltou o arquiteto a afirmar que o apuramento nacional faz-se com base nas atas regionais e não detemos as atas da maioria das legisões, facto que impossibilita a reabilitação do apuramento nacional, como certos do arquivo, obtendente o monómeno da lei nacional. As atas do apuramento regional devem conter resultados, reclamações, protestos contra protestos e ainda indicar as decisões tomadas sobre as reclamações. Segundo o representante do candidato, suportado pelo 1º, Sra. Elisabeth Sala, na falta de cumprimento da lei, somos obrigados, uma vez mais, a reunir-se na sessão de plenar da CNM. Ainda no seu entendimento, a reclamação é progressiva e pode ser feita no momento que se toma, se toma e vizinho da irregularidade. Não havendo consenso a nível da plenária sobre as questões voluntárias pelo representante do governado, o ministro Simões Freire, e o representante do governo, concernente as características das atas do apuramento nacional, os secretários da CNM, derivados da CNM, derivados dos artigos de 12 de dezembro da Lei nº 12 para 2013 e 27 de dezembro, e de referir a referida reclamação, porquanto as referidas atas preenchem os requisitos do artigo ao 38º do artigo ao 39º nº 2 da Lei Eleitoral do Sérgio Modelo definido pela CNM. Seguidamente, o Presidente da Comissão Nacional de Direções instituiu o Sérgio do Departamento de Estatística e Informática da CNM para proceder com as operações de apuramento nacional, após a introdução dos dados constantes das atas do apuramento nacional, do sistema de apuramento nacional, verificaram-se o seguinte resultado. Resultado de votação para a Legião 1. Tomarei. Candidato Domingos Simões Freire. Total de votos, 10.069. Candidato Humanos de Socorro e Paulo. Total de votos, 18.371. Votantes, 28.723. Votos em branco, 181. Votos números, 102. Votos por modesto ou reclamação, 0. Votos válidos, 28.440. Inscritos, 39.704. Abstenção, 10.981. Resultado de votação para a Legião 2. Irã. Ganidade. Sobrio. Mulíntuos Sra. e 국a Boa. Tá? Dlegtados, 9.749. O Ministério de Liberdade ou pautos, 13.111. Votantes 23.073, votos Hebran 724, votos Número 69, votos protesto ou reclamação 0, votos válidos 22.860, inscritos 35.920, abstenção 8.850 e sete. Resultado da votação para a região 3. 8. Candidatos, 25.103, votos 34.905, Candidato, o Manso de Socorro em Palo, 43.299, Votantes 79.253, votos Hebran 600.000, Votos Números 448, votos protesto ou reclamação 0, Votos Válidos 78.204, inscritos 79.179, abstenção 29.926. Resultado da votação para a região 4. Vão, candidato, o Manso de Socorro em Palo, Votos 14.303, votantes 37.001, 261, votos Números 167, votos protestos ou reclamação 0, Votos Válidos 37.181, inscritos 50.490, abstenção 28.71. Resultado da votação para a região 5. O Lama, Vizagoros. Candidato, Domingos Montrego, Votado de Votos 8.935, Candidato, o Manso de Socorro em Palo, 3.135, Votantes 12.232, Votos Embranco, 85. Votos Número, 77. Votos protestos ou reclamação 0, Votos Válidos 12.070, inscritos 17.267, abstenção 5.035. Resultado de votação para a região 6. Bafatá. Candidato, Domingos Simões Fredo, 23.000, num total de votos, 23.086, Candidato, o Marcos de Socorro em Palo, 51.850, Moçada, Domingos Simões Fredo, 21.035, 22.000, Porta, Votos Embranco, 75.000, São Paulo, 15.000, Votos prutentes, com reclamação, zero. Votos válidos, 74.943. Inscritos, 100.961. Abstenção, 25.170. Resultado da posição para a região 7, Gabul. Candidato, Domingos e Senhores Preto. Deputado de Votos, 23.163. Candidato, o Marcio Socorro em Balão, 48.094. Votarão, 72.167. Votos em Branco, 548. Votos múltiplos, 362. Votos protestos ou reclamação, zero. Votos válidos, 71.257. Inscritos, 97.411. Abstenção, 25.247. Resultado da posição para a região 8, Casqueiro. Candidato, Domingos e Senhores Preto. Doutado de Votos, 23.380. Candidato, o Marcio Socorro em Balão. Doutado de Votos, 35.570. Votantes, 59.868. Votos em Branco, 637. Votos juntos, 281. Votos protestos ou reclamações, zero. Votos válidos, 58.950. Inscritos, 90.092. Abstenção, 30.254. Doutado de Votos, 29.570. Doutado de Votos, 4.835. Candidato, o Marcio Socorro em Balão, 29.57. Votantes, 7.950. Votos em Branco, 56. Votos juntos, 72. Votos protestos ou reclamação, zero. Votos válidos, 7.792. Inscritos, 16.990. Abstenção, 9.070. Resultado de Votação para a Direção do Nordeste, setor autónomo de Vistar. Candidato, Domingos Simões Freire. Votado de Votos, 93.478. Candidato, o Marcio Socorro em Balão, 62.652. Votos de Votos, 156.885. Votos de Votos de Braga, 3.198. Votos juntos, 357. Votos protestos ou reclamação, zero. Votos de Votos de Votos de Votos, 156.790. Inscritos, 227.659. Abstenção, 50.7273. Resultados, resultados da Provincial Nacional de Eleções para a Presidência da República do dia de nove de dezembro de 2019. Segunda volta. Candidato, isto em termos globais. Domingos Simões Freire. Total de Votos, 254.468 votos. O que corresponde, 46,45%. Candidato, o Maru se soltou em Balão. Total de Votos obtidos, 293.359 votos. O que, em correspondência, representa 53,55%. Votos, 553.521, representando para este ato, 59 de dezembro, uma porcentagem de 72,67% dos inscritos que participaram. Votos em Branco. Votos em Branco. Votos em Branco. 3.463. O que corresponde a 0,63%. Votos em Branco. 2.268. O que corresponde a 0,40%. Votos em Branco. Votos em Branco. Votos válidos, 547.827 votos, correspondem a 98,97% dos votos válidos. Inscritos, 761.676, o equivalente a 100% total dos inscritos. A abstenção, são 218.745, correspondem a 25,33% do sistema de abstenção. Após a apresentação e análise desses resultados, foi apresentado pelo representante do candidato de Mínio de Simões Brega, um requerimento com o seguinte de ordem. Um, Romano, das faltas de atas de apuramento regional. Portanto, das 10 regiões eleitorais, apenas duas que entregaram a rata da abstenção da abstenção da abstenção, serve para julgar o... Portanto, com base a todos estes atos, dos protestos e contra-protestos que anteriormente nós verificámos que eram 0, vamos, no que se refere, à conclusão, concluo a minha intervenção, confirmando que existem irregularidades que não podem ser apresentadas nas mesas da Assembleia de Foto, porque os publicadores não têm que apreciar que existem previamente. Caso de grupos de estritos eleitorais, de sobradas e mesas, comendo o grupo do Estado. Após uma análise atenta e educada sobre a cidade do decremento, e da falta de consenso a nível abstenção da CNE, invocando o principal número 2 do artigo 3 da Lei nº 12, de 27 de dezembro, que libera indeferida a pretensão do requerente por não preencher os requisitos do artigo 7º centésimo quadradécimo da Lei nº 12.0. Do grupo do lado, os fundamentos constantes do refri de departamento não contêm matéria de direitos. Não havendo mais nada a tratar, o Governo do Juiz Conselho José Pedro Sabor, Presidente da CNE, deu publicidade à reunião quando eram 18 horas, o qual se existiu a presente a ata que deve ser assinada e foi assinada por todos os membros e por ela mesmo, por mim, o seu lugar na qualidade do secretário daquela ata. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente. Obrigado, 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 Sr. Presidente. da República Mundial à Associação da Turquia Telecomunicópolis. República da Cidade de São Associação da Assembleia Nacional Popular. Aos 5 e 7 dias de fevereiro de 2020, no resolves de missão, representou-se a tomada de força do Presidente da República e do Chefe de Estado da Missão, Senhor-Geral, o Maru se somou em barro. Verificando-se a presença do primeiro Vice-Presidente da ANB, Senhor Nuno Nariante, dos pilares do órgão de discurria, do Corpo Diplomático, representantes dos fatios políticos, com e assento para levantar e servir as unidades, bem como de outras individualidades combinadas, para assinar este ato, aqui sendo... 14 horas e 50 minutos. Aplausos Aplausos e as minhas energias ao serviço do povo e da inovação multiplico com o total de milhares e milhares na profissão. Obrigado. 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 Combino sua silência do seu Presidente da República Humano se socorre e pago a defibar a sua cultura. Obrigado. 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 Você vê o presidente acontecendo, José Mariovage, aquele que você viu, estava fora de mim e vai se expressar. Obrigado. 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 da minha missão, com a larga e equipe da minha vida, para cumprir os objetivos, os sonhos do povo eroito, no alto e no horário, perecendo excessivamente agregados e fortes. E esta esperança do povo da minha missão é a razão fundamental, é na qual eu sou hoje investido, é a de nós, e este é a luz da vossa saudade e honra-se. E isto estou aqui para nos servir, para nos orar, para concretizar os ímpulos e anseios do povo, que foram a razão da nossa equivalência e a cruz da concretização do povo agora a 40 anos. O dado é que os anos de equivalência traduz também de trabalhamento do povo, que conhece nacional, da concretização, dos sonhos pelos quais ajudaram os nossos apoios, os nossos pais. A longo e pleno de sete anos, o nosso povo manejou uma vida melhor, jamais encarnatou de vida do mês, a governação patriótica e a confiência e a falta de patriotismo, policia-nos ao processo da tragédia por viva, a cada ponto de hoje queremos piores escolas, hospitais e infraestruturas da zona. A luta de geração de concreto é uma luta para ter fama, para ter a terra, para ter escolas, para ter hospitais e uma luta sobretudo para o desenvolvimento. em suma, para que as nossas crianças não sofram mais essas que fizeram as outras da nossa luta. Teremos também uma luta para mostrar ao mundo que somos um povo digno, trabalhador, honesto e livre dos livros. Para que se realize nesse sonho, os nossos matos de independência é também o nosso sonho. Forma uma nova melhor, uma vida melhor, que impõe hoje um novo comércio, a reformulação do Estado indivíduo e as suas instituições. As novas gerações que nos lutaram aos dinenses na luta pela independência e a fundação do Estado que viveu-la-se nas políticas e lutas institucionais dos últimos 17 anos. Hoje é preciso encontrar novos motivos, novas causas, novas maneiras para ajudar os dinenses em torno de uma nova variança, variada em inspirações comuns. Nos vamos remunerar ao Estado, congregando as comunidades nacionales e em torno de novos acessos, novas causas, nos sustentacionais, valores e indescrições, partidários de eminência e de crescimento. E essa nova aliança traduz-se na preservação da soberania, da reconheção nacional, da étnica, da estabilidade pública, da igualdade, da justiça, da soberania para todos e do acesso à alimentação, à saúde, à habitação e às estruturas públicas e serviços nos acompanharem da afirmação de violência no mundo. A restauração é uma oportunidade do Estado, em torno da lei e dos direitos humanos, no combate à corrupção, na primeira oportunidade de organização nacional e em torno da criação da democracia, com o que o mundo se torna a corrupção, com a paz e justiça para o regresso e em torno da lei. Nos últimos anos de 19, de 19 e banalismo político, o Estado, congregando por a opção e de todas, que precisávamos e reuniá-nos todas as suas traves, mestres e as instituições das quais visitaremos a ação do Estado. Por isso, é decidível a preocupação dessas instituições, a comissão pela justiça e a administração do público. Atualmente, porém, esteja a produção, o salento ainda, o combate de drogas e a comissão, o narcotráfico e o humanitismo, com os nossos direitos estratégicos e destacados na minha Aplausos Enquanto a ter os nossos direitos combatentes de verdade na paz, sou muito orgulhosamente o jovem das forças armadas. Minha luta é também uma luta para levantar a paz do mundo, somos gente de dignidade, tratado e esenciado com o governo que deve ser representado com a formação da imagem certa do nosso país, garantindo a solução plena dos encarregamentos de administração a nível da regional, com o de etapa e privado. Portanto, a fazer o nosso país um parceiro respeitado com o privado das ações. Por isso, eu irei promover incentivos como política, a promoção e a climação dos discípulos e servos em direção, no qual a formação que deve ser criado com o governo do nosso país, como parceiro útil dos novos alunos no país, no espaço regional. Aplausos Assim, utilizaremos os fatores do desenvolvimento econômico e da gestão, fazendo do nosso país uma terra próxima em que aproveite todos os seus filhos, para que possamos ganhar um novo cargo, de todos um tipo, por uma visão patriarca, por todos os filhos. Eu serei o promotor de garantia da reconciliação do Estado, por uma reconciliação patriarca da justiça do Estado. A partir de hoje, eu convido a todos os filhos a passar as armas do olho, da indica e da magnificência, a prioridade dos outros filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos e dos filhos. A terra de mim, uma terra de homens e mulheres, vícios, viver na harmonia, numa palha e de justiça, sobre o viver e da lei, partilha na riqueza do mundo, dos nossos mares, dos nossos solos e da nossa terra verde. E beneditos escritores, sem exceção e sem explicação. Nós vamos em um país novo, um país para todos, onde todos são iguais, onde ninguém se liga de seu filho. Esta será a patria, a humanidade e todos os nossos. Fluxos, chagafes, balantes, fuleres, tapetes, manajáfeles, manígueses, manígueses, carvalhas, celulares, manganias, comunidades, os seus. E este será o país de todos e para todos. E o que é o país de todos? E eu quero que te diga um homem que me desisteme, uma homenagem muito especial a sua felicidade e o senhor presidente, o senador do barrage, natal, nunca, nunca, nunca. Obrigado, Sr. Presidente. 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 No meu irmão Agora também o deputado, Presidente de Inglaterra, de Silêncio da República, o Comitato da República e do Pessoa do União Europeia, o Presidente de Nova Bolas, do Pessoa da República, o Público diplomático e consulado ao Unión Internacional, de chefias militares, de entidades religiosas e chefes tradicionais e o Combinado Especiais e o Disponso, em uma vez a ocasião. O próximo Presidente da República se sente na retira da Palácio da República, onde é que não utiliza o mesmo cortejo que referiram na ponte 7, onde é que não vai aguardar a chegada de novo o Presidente da República. Terminadas as licitações, o Presidente da República não acompanhado, é na saída do hotel, para o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular e para o Nekinabá receber o evento, despedida de as mulheres, de seguida, ir acompanhado pela grande CERN da ANP, desde a caminhada do Guarra do Oa, o Nekinabá apresentado a finalização dos militares, acompanhado pela comissão de Arreial, e para a campanha do Brasil. O Nekinabá recebeu o presidente da ANP, e para o Nekinabá recebeu o evento, e para o Nekinabá recebeu o evento, Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Como baila? Bova Bova, baila A gente vai dar a volta, a gente vai dar a volta. A CIDADE NO BRASIL 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 NUNCA! 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 NUNCA!